Bom dia. Greve na UFMA prejudica alunos em todo o estado. Para fugir da crise, empresas recém-criadas estão sendo abertas com poucos recursos. No estúdio vamos falar sobre o Papa Nicolau. O Maranhão está em último lugar nesse tipo de prevenção. E mais, começa hoje o projeto Conexão Sustentável. Hoje é 25 de agosto de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. Já passou de 70 dias o período de greve nas universidades federais. E aqui no Maranhão tudo segue sem previsão para o início das aulas. Em Imperatriz, o calendário acadêmico foi alterado e as matrículas suspensas. Na UFMA, 140 funcionários terceirizados já foram demitidos. O orçamento da instituição foi cortado em torno de 40% a 50%. Então isso afeta diretamente a atividade acadêmica, a atividade de aulas. Essas atividades foram paralisadas inicialmente pela greve dos professores que reclamam de salário. E agora, em consequência do corte orçamentário, está sendo também discutida a greve. Discute salário e discute questão orçamentária. A falta desses repasses está produzindo danos a todos os setores da instituição, que vai desde a mão de obra terceirizada à infraestrutura. Além disso, a crise se aliou à greve, que já completa 74 dias. Com a greve, o calendário acadêmico foi reformulado. O semestre já foi suspenso e, consequentemente, as matrículas também. E agora, com a crise na universidade, todas as atividades podem paralisar por tempo indeterminado. Para que isso não aconteça, de acordo com o diretor do campus, é preciso uma liberação de 20 milhões de reais para contornar a situação orçamentária da instituição. Paralisar as atividades tem a iminência de paralisar as atividades acadêmicas, atividades de aula. Se não sair o orçamento, se não sair a liberação dos recursos daqui até setembro, a dificuldade de reiniciar essas atividades de aula vão ser muito dificultadas. O fato é que não estão dando a prioridade devida para um assunto tão importante que é a educação. Básico para todo mundo. E olha, termina hoje o prazo para que os estudantes pré-selecionados para a segunda edição de 2015 do Fundo de Financiamento Estudantil FIES, concluam a inscrição na internet no CIS FIES. O prazo inicial tinha encerrado no domingo, mas foi prorrogado pelo Ministério da Educação. Após a conclusão no CIS FIES, o estudante precisa validar as informações na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da Instituição de Ensino em até 10 dias. O FIES financia cursos superiores e instituições privadas de ensino. Os estudantes têm até três anos depois de formados para quitar o empréstimo. Ao todo serão ofertadas 61 mil e 500 vagas. E a Comissão Pastoral da Terra vai realizar uma coletiva de imprensa hoje para denunciar o pânico causado por policiais militares em um acampamento quilombola localizado no município de Mininzal, interior do Maranhão. Entre os vários abusos relatados à PM, consta a detenção de um senhor de 73 anos de idade. A sua detenção não foi comunicada a qualquer pessoa da sua família ou das comunidades quilombolas. A coletiva será realizada na sede da CPT no centro da capital às 9 horas da manhã. E a seguir vamos falar de prevenção. O Maranhão está em último lugar quando o assunto é o Papa Nicolau. Agora são 7 horas e 38 minutos. Não sai daí, o Bom Dia Maranhão volta já. E a gente volta falando de economia. Após chegar a cair 6,5% durante o dia, o Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, reduziu as perdas e encerrou a última segunda-feira com baixa de 3,03% aos 44.336 pontos. É a menor pontuação de fechamento desde 8 de abril de 2009. Já o dólar comercial chegou a subir mais de 2% e atingiu o patamar de 3,57% pela manhã, mas depois reduziu o ritmo do avanço e fechou em alta de 1,62%, cotado a R$ 3,55 na venda. É o maior valor de fechamento desde 5 de março de 2003. Somente neste ano, a moeda norte-americana já acumula valorização de 33,62% em relação ao real. O peso argentino teve alta de 0,87%, cotado a R$ 0,38. E o euro também teve alta de 2,37% e vale hoje R$ 4,08. E você já ouviu falar em startups? Olha, são empresas recém-criadas que com poucos recursos podem ser abertas. Quem explica melhor para a gente sobre startups é o repórter Ciro Mineiro. A ideia começou a ser desenvolvida pelo Daniel em setembro do ano passado. A plataforma virtual oferece a oportunidade para que a pessoa, através de um cadastro, descreva suas habilidades e interesses profissionais. Qualquer pessoa disposta a trabalhar nesse mercado pode criar um perfil no BookCast, definir seus interesses, suas qualificações e suas experiências, e assim poder ser descoberto pelo mercado. O BookCast se enquadra ao conceito de startups, empresa criada com poucos recursos. Normalmente o perfil desse tipo de empreendedor é jovem, mas com ideias inovadoras. Empresas e startups é um segmento que nós hoje temos muito forte, não só no Maranhão, não só no Brasil, como no mundo todo. Na maioria das vezes, constituído por jovens. Mas como todo empreendimento, para dar certo é preciso fazer um estudo, uma espécie de análise de mercado. O empreendedor, de uma forma geral, não especificamente somente jovens, mas o empreendedor que queira empreender nesse segmento, ele tenha esse apoio para que eles possam, então, lançar-se no mercado e ter sucesso. Como todo negócio recém-criado, o BookCast ainda está em fase de desenvolvimento. Os investimentos estão sendo feitos, mas a grande expectativa é que em pouco tempo essa ferramenta possa dar retorno. Não é isso mesmo, Daniel? Isso. Como toda startup, a gente vai estar sempre em desenvolvimento, sempre descobrindo novas utilidades, novas funcionalidades que precisam ser aperfeiçoadas. E olha, segundo dados do Instituto de Geografia e Estatística, o IBGE, o Maranhão está em último lugar quando o assunto é o Papa Nicolau. Isso mesmo. O número de preventivos tem diminuído, principalmente entre as mulheres mais esclarecidas. Sobre o assunto, eu converso com a presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, Fulvia Fechini. Um dado entristecedor, mas a gente fica um pouco até assustado, porque essas pessoas, as mulheres mais esclarecidas, é que estão deixando de fazer o preventivo. Como assim, hein, Fulvia? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Na verdade, o preventivo, que é a mesma coisa do Papa Nicolau, ele corretamente tem que ser realizado pelo menos uma vez por ano. E essa mulher mais atarefada, mais cheia de compromissos, né, casa, trabalho, crianças, marido, então ela realmente está deixando, nós pegamos muitas pacientes no serviço privado, relatando, ah, há dois anos eu não faço uma coleta. Tem que ser pelo menos uma vez por ano. Há dois anos, correto. E o ideal é que seja feito uma vez por ano. Por quê? Uma vez por ano, nós conseguimos detectar lesões, manchas, entre outras situações, em fases muito precoces. E com isso, com tratamentos mais simples e com probabilidade de curas altas. Quem pode fazer o preventivo? Então, o correto é qualquer mulher que começou a ter vida sexual, que comece a realizar também, iniciar a vida sexual, a menina tem que entender que ao iniciar a sua vida sexual, ela tem que buscar um posto de saúde, uma unidade, para daí pegar referência de onde é coletado e fazer esta prevenção anual. O Maranhão é o segundo estado onde mais mulheres morrem vítimas de câncer de colo de útero. Esse preventivo feito anualmente poderia diminuir esse índice, não? É, infelizmente, nós temos os dados nacionais que o Maranhão é o segundo estado onde mais mulheres morrem com câncer de colo de útero. E isso pode ser evitado pela simples coleta do preventivo. Então, nós temos que estender essa coleta, realmente, para aqueles lugares mais longínquos, que a equipe do PSF, da Saúde da Família, vai lá tentar resgatar essa mulher. Aquelas mulheres, algumas, ah, eu tenho 60 anos, nunca fiz um preventivo. Nós ficamos assustadas, mas isso para ela é rotina. Teve 10 filhos, 15 filhos e não. O ideal é que essa mulher, consigamos resgatá-la e o mais rápido ela comece a fazer essa prevenção anual. Interessante que tivessem campanhas também educativas para que essa coleta acontecesse, né? Como você falou, tem alguns locais aqui, principalmente no interior do Maranhão, onde as pessoas nem conhecem, não sabem nem o que significa, não sabem nem o que é o preventivo Papa Nicolau. Isso. Nós estamos desenvolvendo, junto ao governo do Estado, uma campanha justamente para começar a dar cursos para essas equipes e, com isso, tentar abranger a todo o Estado para que, justamente, essa equipe de PSF vá lá naquela unidade mais longínqua, pegue essa busca e essa mulher que nunca fez o preventivo, né? E as que também já fizeram mais há muito tempo e que consigam drená-las para aquele local da cidade onde é realizado o preventivo. O importante é isso, é resgatar, fazer um mapeamento, como é feito, por exemplo, com crianças de cartão de vacinação. Primeiro passo, fazer a divulgação, claro. Segundo passo nosso é tentar resgatar essas mulheres em locais mais distantes e, com isso, nós consigamos ter uma cobertura de preventivo maior no Estado. A nossa equipe foi às ruas, inclusive, para saber um pouco da opinião das mulheres, se elas conhecem, se elas estão fazendo o preventivo. Vamos ouvir o que elas disseram? A senhora faz seus exames regularmente? A senhora sempre visita o médico? Sempre. Desde o início, né? A gente tem que se preocupar em fazer os exames periodicamente, né? Mamografia, cofistologia oncótica, abdômen total, transvaginal. Você também já tem essa preocupação de fazer, por exemplo, todos os anos o preventivo? Não, isso aí é... nem todo ano, né? Ano sim, ano não, né? Todo ano também. Olha aí, todo ano também, o correto é todo ano, doutora. Correto, exatamente. Anual. Porque anual é que a gente consegue detectar, como eu falei, lesões de formas mais precoces. E, com isso, também fazer todo um resgate do restante da parte necológica, né? Mamografia, entre outros exames. O problema, na rede privada, a gente sabe que isso é feito de maneira mais rápida, o problema é na rede pública. O acesso a esses exames, eles são sempre muito complicados. E aí, aquela pessoa que não tem um plano de saúde, acaba ficando prejudicada. Como vencer essa barreira, hein, doutora? Então, o correto, nós estamos orientando o quê? A todas as pacientes que estão desejando realizar preventivo, que elas busquem a unidade de saúde mais próxima. E essa unidade de saúde tem que drenar essa paciente para um local onde seja feita a coleta do preventivo. Até porque esse número aí diminua, né? As pessoas procurem o posto mais rapidamente. E esse câncer aí, que é um câncer, como a senhora falou, ao longo do tempo, se as pessoas tiverem a consciência de procurar um médico, ele pode ser evitado? O câncer do colo do útero, ele demora, em média, de 5 a 10 anos para chegar no estágio avançado. Então, nós temos um tempo muito longo. Ou seja, aquela mulher que realiza o preventivo todos os anos, ela realmente não vai conseguir ter uma doença e que essa doença chegue na fase avançada, porque bem antes disso vai ser detectado. Ok, eu conversei com Fúlvia Fechini, que é presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia. Obrigada mais uma vez. Bom dia para a senhora. De nada, bom dia a todos. E a seguir, você vai saber mais sobre o projeto Conexão Sustentável, que começa hoje em São Luís. Agora são 7 horas e 51 minutos. Eu volto já. Confira agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado. O ar seco predomina sobre o nordeste do Brasil e a previsão de chuva rápida e isolada no norte do Maranhão. Confira agora as temperaturas. Em Itapecurumirim, Bacabau e Barreirinhas, a máxima é de 33 graus. Em Barra do Corda, em Imperatriz, a máxima é de 40 graus. Em Barão de Grajaú e Caxias, a máxima é de 37. E em São Luís, mínima de 24 e máxima de 32 graus. E começa hoje em São Luís o projeto Conexão Sustentável, Cultura e principalmente informação sobre conservação ambiental serão os destaques do projeto. Vamos ao vivo saber mais detalhes com o repórter Rodrigo Santos. É isso, hein, Rodrigo? Tudo pronto para começar hoje o projeto Conexão Sustentável? Bom dia. Bom dia, Eliane. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Tudo pronto, Eliane. Começa daqui a pouquinho, a partir das 8h30 da manhã, no estacionamento do Shopping da Ilha e também na Universidade Estadual do Maranhão. O projeto é excelente e fala sobre cultura de forma dinâmica e didática. Aqui ao meu lado está a Tatiana Bizi, que é a gerente de programas do Instituto Alcoa. Tatiana, começa daqui a pouco, às 8h30 e o foco, sustentabilidade. É isso? Isso mesmo. A Alcoa busca gerar um legado sustentabilidade para as futuras gerações. Então, estamos trabalhando com duas frentes de atuação. Uma que é o palco móvel, que estará no estacionamento do Shopping da Ilha, aberto a toda a comunidade, com peças de teatro, filmes e também oficinas de reciclagem durante essa semana, então, até o dia 28 de agosto. E também temos o Cinemóvel, que está na Universidade Estadual do Maranhão, essa semana também, até o dia 28, e na próxima semana, de 1 a 4 de setembro, na Universidade Federal do Maranhão, com documentários sobre sustentabilidade. Esse projeto já passou também por vários outros estados, né? Isso. Começamos o projeto no Pará, estamos aqui no Maranhão, vamos ainda para Recife, São Paulo, Minas e também para Santa Catarina, passando o mesmo conteúdo em todos os estados. E é uma parceria também com a Secretaria de Educação aqui de São Luís, onde as crianças podem ir e prestigiar também este evento, né? Com certeza. Esse projeto é aprovado pelo Ministério da Cultura, temos também a parceria aqui em São Luís da Secretaria Municipal de Educação, do Shopping da Ilha e a Magma, que é a produtora desse projeto. Só lembrando que o evento começa daqui a pouco, a partir das 8h30, público aberto, não é verdade, Tatiana? Totalmente gratuito para todos prestigiar este grande evento. E só lembrando também que amanhã, a partir das 19h30, o projeto receberá o Boi de Maracanã com uma apresentação especial aí no projeto Conexão Sustentável Alcoa, voltado para a cultura. Voltamos com você, Eliane. Ô, Rodrigo, eu queria saber também, acho que os telespectadores também estão querendo saber, a gente sabe que é um evento gratuito também, as pessoas podem participar, mas o que vai ter? Quais as atrações, algumas das atrações principais? Conta para a gente. Isso, nós temos duas companhias de teatro que vão se apresentar, uma é o Circo Foo, que trabalha com artistas circenses, e temos também o Mamulengo, que trabalha com bonecos. Então, essas são as apresentações do palco móvel, e no Cinemóvel são documentários que tratam assuntos de sustentabilidade. Ok, obrigada e sucesso, viu? E olha, hoje, 25 de agosto, é comemorado em todo o Brasil o Dia do Soldado. Na capital, o 24º Batalhão de Infantaria Leve, Batalhão Barão de Caxias, realiza uma programação durante toda a manhã para homenagear os combatentes. O evento acontece no próprio Batalhão do Exército, lá no bairro do João Paulo. E gestores da Secretaria de Estado de Segurança Pública irão se reunir hoje com representantes da Prefeitura de São Luís, da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes e guardadores de veículos na sede da Supervisão Diária Integrada de Segurança Pública na Avenida Beira Mar, no centro de São Luís. A reunião tem como objetivo discutir a implantação do sistema rotativo de estacionamento no centro para que o trânsito seja totalmente disciplinado naquela área. Na ocasião, também serão distribuídos coletes aos guardadores de veículos. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias, assim que terminar o jornal, você corre lá para o nosso portal edifusora.com. As reportagens e também todas as entrevistas exibidas na edição de hoje. Corre lá, viu? Portal edifusora.com. Eu volto amanhã. Tchau. 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 Tchau.